O Instituto Nacional do Semiárido, INSA, anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 19 vagas para profissionais de nível superior. A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e discursiva, prevista para o dia 23 de fevereiro de 2025, prova oral, defesa pública de memorial e análise de títulos e currículos.